Vamos começar com essa notícia muito triste que vem lá do Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre o incêndio, uma tragédia que aconteceu lá no sul do país. Tudo indica que mais um caso de falta de fiscalização levou a essa tragédia. Dez pessoas morreram na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, num incêndio em uma pousada. As primeiras informações são de que o prédio estava numa situação irregular. Isso faz a gente lembrar de outro caso grave lá no Rio Grande do Sul, o caso da Boate Kiss, onde 242 pessoas morreram. Nós vamos até lá com o repórter Arthur Cipriani, que traz mais detalhes deste infeliz episódio. Arthur, bem-vindo ao Morning Show. Muito obrigado, bom dia a todos. Pois é, infelizmente mais um caso bem complicado, um caso com mortes. Ao todo, dez pessoas morreram e outras onze seguem em atendimento. Dessas onze, oito estão no HPS, quatro em estado grave, duas entubadas e outras com fraturas também nas partes inferiores. Agora, quatro pessoas se dirigiram ao Hospital Cristo Redentor, onde duas seguem até o momento. E dessas duas, uma está com 20% do corpo queimado, segue em estado grave. E outra, por exemplo, agora segue com apenas atendimento aos médicos. Também é bem grave essa situação, porque o Corpo dos Bombeiros acabou de se pronunciar para alguns veículos de imprensa falando sobre esse fato que é a questão do alvará de licença. Segundo informações, o local tinha permissão para trabalhar como escritório. Em 2019, foi pedido esse alvará de licenciamento. Esse PPC foi apresentado aos bombeiros, mas não foi feita uma vistoria. Porque, segundo o próprio Corpo dos Bombeiros, quem tem que pedir essa vistoria é o dono do empreendimento. Mas vejamos bem, escritório é bem diferente de moradia. Os próprios bombeiros identificaram que no local havia divisórias de madeira. Mas, para moradia, tem que ser uma madeira tratada, uma madeira que retarda um pouco as chamas, o que não aconteceu no local. E aí, muitas vítimas, as próprias vítimas também relataram que muitas pessoas se atiravam do segundo, terceiro andar, para evitar aí que viessem a óbito. Uma situação bem complicada. Até o momento, a via segue bloqueada no local. Os bombeiros estão por lá, tem perícia. E o dono da pousada, que é a Rede Garoa, já confirmou que vai, durante o dia, prestar esclarecimentos. Vai trazer à tona diversos documentos. E, segundo ele, o senhor André Garoa, a empresa tem documentos para atuar. Ela tem uma rede de pousadas em Porto Alegre. E, no ano passado, tivemos já um incidente com uma dessas pousadas. Porém, sem ferimentos. Muito bem, nosso repórter Arthur, diretamente lá do Rio Grande do Sul, com detalhes desse infeliz episódio, um incêndio que deixa 10 pessoas mortas em uma pousada em Porto Alegre. A qualquer momento, mais detalhes, novidades. O Arthur volta com a gente na programação da Jovem Pan. Por aqui, eu quero ouvir o Mano Ferreira. Que episódio triste, Mano? Muito triste, Koba. Imagine você estar hospedado numa pousada, com familiares, de repente, começa a pegar fogo. Tem relatos já de pessoas que conseguiram sair correndo, apenas com a roupa do corpo, deixaram as malas dentro, mas outros familiares ficaram na pousada, não conseguiram sair. Imagine a dor dessas famílias, um momento de tragédia que precisa nos fazer refletir sobre esse tipo de fiscalização. Como é que a gente tem uma regulação extremamente detalhada, inclusive, sobre questões de bombeiros, sobre questões de incêndio. E, na prática, a gente não tem sido capaz, como país, de fazer a correta fiscalização de espaços como esse. Uma pousada que recebe pessoas, que recebe hóspedes, precisa ter um tipo de cuidado com a segurança que é diferente de outros tipos de imóveis que não têm a circulação do público da mesma maneira. Então, é realmente triste que a gente veja que, por um lado, a gente cria muitos empecilhos e uma regulação muito detalhista que, muitas vezes, dificulta o empreendedorismo, dificulta o dinamismo da economia. E, por outro lado, a gente não consegue fiscalizar se essa regulação está sendo cumprida de fato. Ou seja, a gente acaba com o pior dos mundos, porque temos uma trava e não temos a fiscalização que garante a segurança dos hóspedes em uma situação como essa. É muito triste e a gente deve se solidarizar com todos os familiares e amigos das vítimas e com toda a população de Porto Alegre, que certamente está sentindo muito esse momento. Felipe Monteiro, as primeiras informações que vão chegando a todo tempo é que oito dessas dez pessoas morreram carbonizadas, duas por terem inalado fumaça. É claro que haverá uma perícia com cada uma dessas vítimas, uma perícia no local. Enfim, a investigação vai seguir. A gente vai ouvir já já o Palumbo sobre essa questão também, agora, da parte da polícia. Mas que situação de um hóspede, alguém que está lá, às vezes, fazendo turismo, ou está lá a trabalho, é surpreendido com o fogo que começou às duas da manhã, foi ser controlado somente às quatro e meia da manhã, na madrugada, muitas pessoas dormindo, certamente, pelo horário, no meio da madrugada, e uma tragédia dessa, um incêndio, que pode ter seu viés criminoso também. Até porque a Defesa Civil do Rio Grande do Sul não descarta que o incêndio tenha sido criminoso. Felipe Monteiro. Triste, Copa. Muito triste. E não dá pra gente não se lembrar da tragédia da Boate Kiss que aconteceu em 2013, quase dez anos atrás, que morreu mais de duzentas e quarenta pessoas. Naquela época, a Boate Kiss não tinha alvará de funcionamento. E, pelo visto, essa pousada também não tinha alvará de funcionamento. E não tinha mais do que alvará de funcionamento. Não tinha um plano de prevenção e proteção contra incêndio. Então, você vê a que nível chega a ganância do ser humano em fazer uma pousada na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e não ter todas as licenças autorizadas. É bom lembrar, por exemplo, Copa, que tem regras claras pra você ter uma pousada. Por exemplo, não pode ter madeiras dividindo o quarto, porque a madeira pode fortalecer o fogo, não pode ter que ter determinadas quantidades de lugar de fuga. Ou seja, isso só faria com que não houvesse essa tragédia. Então, quando você vê realmente que... O Mano foi bem pontual, bem preciso quando ele falou. Também não adianta ter regulação, não adianta ter regulação que obriga os donos de pousada a ter determinados procedimentos, a ter determinados instrumentos, sem ter fiscalização do poder público. Então, mesmo o dono da pousada não ter obtido a autorização de funcionamento, não ter criado o plano de prevenção e proteção contra incêndio, o poder público também falhou em não fiscalizar. Então, você vê que, infelizmente, erros de diversas esferas fizeram com que morressem dez pessoas numa pousada. Dez pessoas estão sem a família atualmente por conta dessa tragédia absurda que poderia ter sido evitada. E agora é caso de polícia, Palumbo. Investigação vai começar a acontecer aí, para saber todos os detalhes, tudo o que aconteceu antes, tudo o que aconteceu durante, depois, documento, alvará, licença, enfim, estava tudo em dia. Trabalho para a polícia agora, delegado Palumbo. Trabalho para a polícia científica, para a polícia civil. Cadê os fiscais que não verificaram que estava sem alvará? Vamos nos esquecer da prefeitura. A prefeitura tem que dar o alvará, o corpo de bombeiros tem que dar o alvará. Onde está a fiscalização? Quem são esses fiscais que sabiam que não estava com alvará e permitiram que continuasse aberto? Não deveria ter segurança nenhuma ali, rotas de fuga, como o PP falou, escadas, corta-fogo, não deveria ter absolutamente nada. E aí a gente vê pessoas inocentes morrendo pela negligência e, muitas vezes, ganância dessas pessoas que não estão nem aí para a legislação. Só que eu volto a falar, e os fiscais? Porque qualquer, por exemplo, aqui em São Paulo, qualquer obrinha que você vai, vai um fiscal lá, dá uma espetada. Qualquer obrinha que você faz aqui. Mas está cheio de estabelecimento que não tem alvará. Por que será que funciona, né? Por que será, né? Não preciso nem dizer para vocês. Meus amigos, vocês sabem que o sistema do corpo de bombeiros no Brasil mudou, assim, drasticamente há algumas décadas, principalmente a partir daqui de São Paulo, nos casos dos incêndios do Andraus e do Joelma. Você já foi bombeiro, né, Cuba? Fui soldado temporário do corpo de bombeiros. Morei dentro do quartel do bombeiro, convivi com os bombeiros por três anos ali no dia a dia. E você sabe que o trabalho mudou drasticamente, principalmente nessa questão do incêndio, até porque os bombeiros de São Paulo, da Polícia Militar, nasceram inicialmente ali para resgate, depois é que passaram a atender incêndio e outras coisas mais, enfim. Você sabe que o trabalho mudou drasticamente porque antes eles combatiam o fogo. Eles iam para apagar o fogo. E depois o trabalho começou a ser de prevenção. Por isso que todas as unidades do corpo de bombeiros têm esse trabalho de acompanhar, de dar alvará. Por quê? Porque com a prevenção, Mano Ferreira, os incêndios caíram drasticamente. Quando você tem um alvará ali de um corpo de bombeiros, você está tendo uma chancela de que provavelmente aquele local não vai ser palco de uma tragédia como essa. Quando você tem ali as regras, uma exigência, tem que colocar um extintor aqui, um sistema hidráulico diferenciado para ter água suficiente para um combate como esse, você está tendo ali um selo de garantia de que, no mínimo, tudo o que poderá ser feito, será feito. De tudo o que poderá evitar um incêndio ou as consequências fatais de um incêndio, acontecerá. E quando isso é desrespeitado, Felipe Monteiro, quando as regras do corpo de bombeiros, do departamento de fiscalização, das atividades técnicas, são desrespeitadas, infelizmente acontece um incêndio e aí o fogo se espalha a ponto de ninguém conseguir fugir, a ponto de ninguém conseguir se salvar, a ponto de ninguém ter ali uma escada, um corredor de emergência, enfim, um sistema hidráulico que vai apagar o fogo rapidamente, e aí a tragédia. Por isso aqui, quem não está atento às exigências técnicas do corpo de bombeiros, deve responder na justiça, Palum. Concordo. Deve responder sim, é um processo criminal. Tem uma informação aqui, não sei se procede ou não, parece que ele abrigava situações de pessoas com vulnerabilidade social. Então, cadê a prefeitura? Pois é. Quem está colocando essas pessoas lá, onde que está a prefeitura, os órgãos de fiscalização? Se tem cunho social, é mais grave ainda, Felipe Monteiro. Ah, você sabe, é verdade, Palum, concordo contigo, né? Se tem realmente uma conduta do Estado, da prefeitura lá de Porto Alegre, para colocar essas pessoas de alta vulnerabilidade nesses hotéis, realmente a prefeitura, nesse caso, é cúmplice desse acidente e dessa tragédia. Agora, Coba, você falou que essas pessoas deveriam responder na justiça, eu concordo com você, mas mais uma vez, não dá para a gente não se lembrar do caso da Boate Kiss, que mais de 10 anos, depois da tragédia, que não tinha alvará, as pessoas estão soltas. O júri foi anulado na justiça, ou seja, infelizmente também, essas questões todas da justiça não responder de forma rápida, permite que mais empresários, se é que não dá para chamar essas pessoas de empresário, né? Faça um erro desse, não ter um alvará para fazer funcionar uma pousada.